Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais vídeo aqui no canal, pessoal. E o vídeo de hoje, primeiramente eu vim pedir desculpas a vocês, né, gente, que eu passei em seis dias sem postar um vídeo, praticamente uma semana, né? Por conta de quê, gente? Eu tô muito gripada, fiquei muito rouca, então ficava muito ruim. Toda vez que eu ia gravar um vídeo, ficava ruim, não tinha como eu falar e também não tinha como eu gravar o vídeo fazendo as coisas e narrando, porque minha voz tava muito sem voz. Ainda tô, né, mas ainda tô gripada, mas minha voz voltou um pouquinho ao normal, então não tinha como eu gravar vídeo pra vocês. Eu rouca, né, praticamente tava sem voz. Então passei esses dias sem gravar. Tô melhor e agora vou tá gravando pra vocês voltarem, gravar os três dias por semana normal. Mas, enfim, gente, é isso, né? Espero que vocês entendam o meu lado, né, que eu não posso também gravar pra vocês doentes, sem voz, sem nada. Mas, enfim, meus amores, é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, gente, eu vou tá, né, gravando a minha rotina aqui da manhã, fazendo tudo um pouco como vocês já são acostumados a ver, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Já aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o like e me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, tá bom, gente? E é isso. Bora pro vídeo. Então, meus amores, eu dei uma aceleradinha no vídeo, só pra ele não ficar, assim, um pouco chato pra vocês, né, assistirem. Eu sei que vocês ficam falando, às vezes, quando eu coloco os vídeos, assim, ele com música, fica um pouquinho chato, né? Eu entendo, às vezes eu assisto meus próprios vídeos e eu acho algumas partes chatas, então eu dou uma aceleradinha pra, né, facilitar. Mas, enfim, gente, eu comecei lavando as vasilhas aí. Como vocês verem, assim, gente, vocês sabem, a Leonora tá aqui, né, conversando aqui perto de mim. Como vocês sabem, gente, eu sempre gosto de ficar assim em cima desse, assim em cima, sabe, da pia, desse negocinho em cima da pia. Fico mais alta, mas aí eu me molho toda. Mas, enfim, gente, é, no vídeo de hoje eu fui gravar, né, minha rotina da manhã. E a Leonora tá aqui conversando, né, tá amarrando mais que eu, mas, enfim, eu fui gravar minha rotina da manhã aqui pra vocês. Gravei um pouquinho da minha manhã, gente, o vídeo ficou um pouquinho, é, um pouquinho curto, mas eu espero que vocês gostem, né, eu fiz de coração. E eu tava sumido, como eu já falei pra vocês, já estava gripada, né, ainda tô gripada, tava sem voz, praticamente sem voz. Então, por isso que eu cortei, tá gravando pra vocês. Tô sumida até no Instagram, acho que vai aparecer lá só amanhã. Ou hoje, talvez, não sei, né, e já aproveitei e me segue lá, que o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. E eu ainda vou fazer o vídeo, gente, dando um geral nas panelas, que vocês sempre me falam. Aí eu dei só um geralzinho pra ser só um bromezinho de leve, gente, mas como eu tô gripada, não posso ficar pegando em bromeio, em sabão, essas coisas. Que aí é muito forte, que aí a gripe pode voltar mais forte do que o que tá. E eu posso ficar rouca sem voz de novia aí, eu tenho certeza, vocês não querem isso, né, eu ficar sem vídeo aqui no canal. Então, eu dei só uma passadinha nas panelas, dentro e no fundo, bem de levezinha, pra não... E, gente, quando eu tava lavando essas panelas, só de levezinha eu lavei e ainda eu tava com o nariz bem entupido. Você lavava as panelas, não tava com o nariz entupido. Na hora que eu peguei no grambio, no sabão parei as panelas, meu nariz começou a entupir e aí eu tive que parar. Não areei direito, né, aí eu tive que parar, gente. Mas é isso, né, espero que vocês gostem do vídeo, vão acompanhando aí. E deixa aqui nos comentários também, pessoal, dica de vídeo que vocês querem que eu gravo aqui pra vocês. E lembrando também que eu ainda vou estar respondendo a caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram. Vou colocar de novo que eu perdi, né, as perguntas que vocês fizeram lá. E as que vocês fizeram aqui, pode comentar também, tá fazendo perguntas aqui, que eu vou estar respondendo. E pra quem responder pode ficar tranquilo, eu vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram. Vou estar tirando todas as dúvidas de vocês também, que vocês fizeram aqui. Pra quem não souber onde é que tá as perguntas, eu deixei uma foto aqui numa comunidade. A última foto que eu postei é só vocês ir lá e deixar uma pergunta. Ou comentar qualquer coisa, já ajuda, né, pra ter mais engajamento. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Então, gente, ó. Dei uma varredinha aqui. Deixei nela aqui. Arrumei a minha cama do meu jeito. Vocês sempre ficam falando da minha cama. Aí essas roupas aqui, gente, roupa limpa que tá aqui pra me drobar. Vou já drobar. É muita roupa. Coloquei o colchão ali embaixo. Essas roupas aqui tão sujas, ó. Aí, gente, ó. Lavei aqui o espreme. Pari aqui, ó, as panelinhas. Limpei o fogão também, ó. Passei o brambu no fogão. E coloquei o panela aqui pra cima dessa vazia aqui. Aí, gente, ó. Eu coloquei, né, a pavaí. Dibuiei. E aí, o que eu fiz, gente? Eu pedi pra Leonária jogar as páras no lixo, né? Onde foi que ela jogou, ó. Vem ali no chão. Ó, gente, o pintal tá bem limpinho. Já limpou. Tá bem limpinho. Só as franhas aqui já caíram já hoje. Mas tá limpo. Mais ou menos, né? Aí, gente, ó. Eu vou fazer esse frango aqui. É dois frangos que a gente comprou ainda. E vou já tirar esse brambuio daqui pra mim cortar esse frango. Esse frango aqui. Ó, gente. Aqui. Ixi, a cana de soco. Não tá focando. Olha, aqui eu cortei o frango. Aí, soco. Eu cortei o frango. Coloquei aqui a água no fogo, né? Pra beber, sabe? Colocar no frango pra depois fazer o frango. E aqui tá a fava, né? Coloquei na pressão pra ser mais rápido. Então, meus amores. Passando aqui. Só pra estar finalizando o vídeo pra vocês. Eu não dei de mostrar, gente. O almoço. Como que ficou. Por quê? Porque quando eu fui lembrar, já tinha almoçado. Então, não deu de mostrar. Mas, meus amores. Queria estar pedindo a vocês que fossem me seguir lá no Instagram. Lá, tô com uma meta, né? Já alcancei os 700 seguidores com aquele perfil daquela minha amiga que eu divulguei no último vídeo. Que eu também quero estar pedindo aqui pra vocês. E vai dar uma focinha pra ela. Que ela me ajudou muito. Tava só com 600 seguidores. E, com a divulgação que ela divulgou meu perfil, eu fui pra 700 e pouco seguidor. E, é isso, meus amores. Também queria estar pedindo pra vocês que vocês estarem me seguindo lá. Que a minha meta agora é 800 seguidores. A minha meta sempre foi mil, né? Mas, a gente vai seguindo, né? De degrau em degrau. Pouco a pouco a gente chega lá. Então, eu vou de meta por meta. De quantidade por quantidade, gente. Não vou, assim, lá em cima. Meu sonho é chegar aos 10 mil, né, gente? Mas, a gente vai subindo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Deus vai abençoando. E, a gente chega lá com fé. A gente chega lá. E, é isso, meus amores. Queria estar pedindo a vocês. Precisa ir lá dar a focinha pra mim. Vou também estar deixando o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não gravei muito. Mas, eu prometo que eu vou voltar com tudo. O vídeo deu uns minutinhos. Foi muito pouco, né? Mas, espero que vocês tenham gostado. E, gente. Eu também vou estar gravando pra vocês as coisas que eu disse que ia fazer aqui debaixo da pia. E o canteirinho que eu disse pra vocês que ia fazer também. Eu vou estar gravando pra vocês. Mostrando eu fazendo. Aguardem. E, é isso, né, meus amores. E, também, muitas pessoas me perguntam sobre o pagamento. Então, meus amores, o pagamento do YouTube eu ainda não recebi. Mas, assim que eu receber, eu vou estar fazendo uma compra. Vou estar gravando o vídeo pra vocês falando, né, como que eu recebi e tal. Por qual aplicativo que também tem isso, né, pra quem não sabe. E vou estar gravando pra vocês também outro vídeo. Mostrando a compra que eu vou fazer pra vocês, né, gente. Foi o meu primeiro pagamento. E, é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Um beijo. E já me siga lá no Instagram, que vai me ajudar muito. E, muito obrigada por assistir até aqui, gente. E, é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E, é isso.